Foram mais de 20 horas de velório para que os familiares e amigos que vieram de longe pudessem dar o último adeus. No enterro, uma das filhas não aguentou a emoção. A morte de Chapéu de Couro deixou um vazio na cidade. Com a morte de Chapéu de Couro, vai um pedacinho de Presidente Pitácio. Ele fazia parte da nossa vida aqui e da redondeza também. Muitas pessoas vinham até conhecê-lo pessoalmente. O nome Raimundo Gomes dos Santos pouca gente conhece, mas este homem que nasceu de pai português e mãe escrava guardou durante toda a vida marcas que fizeram dele uma pessoa especial. Apesar dos 134 anos, nunca aceitou comer com garfo e faca. Fazia questão de cuidar da própria vida sozinho. Do hábito de andar sempre com a cabeça coberta, nasceu o apelido Chapéu de Couro, que já faz parte da memória. Um dos homens mais velhos do mundo, despertou o interesse até de pesquisadores franceses. Mas o último capítulo de sua história começou a ser escrito no dia 7 deste mês, quando o Chapéu de Couro foi internado pela segunda vez na vida com insuficiência cardiorrespiratória. Ele não resistiu, mas deixou a lição de um homem que desafiou o tempo. Se não dá, não é para que ir do carro. Muitas horas de sono, boa alimentação, proximidade com a natureza, distância dos vícios. Segredos da vida longa do seu Raimundo Gomes dos Santos, mineiro de diamantina, a lendária figura conhecida como Chapéu de Couro, faria 135 anos depois de amanhã. Ex-escravo morava sozinho nesta casa da zona rural de Presidente Pitácio. Apesar da idade, cuidava da própria vida e foi às urnas pela primeira vez em 1990. Há uma semana, ele passou mal e foi internado, mas não abandonou a esperança de voltar para casa. Já está forte? Estou forte. Está se sentindo melhor? Pela segunda vez em 134 anos, Chapéu de Couro foi internado aqui na Santa Casa de Presidente Venceslau. Nesta cama, ficou durante sete dias. Hoje, às oito e dez da manhã, ele teve complicações cardio-circulatórias e não resistiu. Chapéu de Couro deixou três mulheres e dezenove filhos. No velório, a tristeza de perder não apenas um pai, mas um personagem que desafiou o tempo e conquistou seu espaço na história brasileira.